Música Olá, está começando o Alep TV, primeira edição desta quarta-feira, hoje 20 de setembro de 2017. Começou hoje em todo o país a 11ª edição do Primavera dos Museus. O Museu do Piauí está entre os 900 envolvidos nesta edição, que traz como tema museus e suas memórias. Durante a 11ª Primavera dos Museus, que acontece até o dia 22 de setembro, o Museu do Piauí expõe muitas memórias através de uma viagem ao passado, contada por fotografias, objetos e depoimentos de pessoas que já passaram pelo museu. Essa instalação, o museu e o rio de memórias, ela foi pensada para que a gente pudesse estar aqui contribuindo na preservação do nosso rio Parnaíba. Esse ano, a temática da Primavera dos Museus é o museu e suas memórias, onde a gente pudesse também estar chamando a atenção da questão do rio Parnaíba, que a agoniza e que precisa realmente de uma atenção especial da comunidade, das autoridades. Então, assim, o museu também tem esse papel. Ele tem esse papel também de questionar, de instigar. E essa é a nossa proposta aqui no Museu do Piauí. A gente está levando também essas questões para os estudantes, para as escolas, para que eles possam também estar junto com o Museu do Piauí, contribuindo para que a gente possa tentar salvar, de alguma forma, esse nosso grande patrimônio, que é o rio Parnaíba. Museus e Suas Primaveras é o tema desta edição, que envolve mais de 900 museus de todo o país. O documentário, Um Rio de Memórias, Vivências no Museu do Piauí, foi produzido com todo cuidado e focado no rio Parnaíba, um olhar crítico de pessoas que lutam pela preservação do rio. Dentro da proposta Museus e Suas Memórias, que é o tema geral do Ibram, nós nos propusimos a tratar desse tema usando uma linguagem que é super interessante, que é a linguagem do cinema. Embora fale de uma instituição, mas não é um documentário com uma proposta institucional, é um documentário com uma proposta de resgate de memórias, porque nós vamos mostrar o Museu do Piauí, mas a partir das memórias das pessoas que participam desse documentário, a partir das pessoas... É um público diverso, esse que está participando do documentário, representados por nove depoimentos, mas são pessoas que tiveram experiências significativas aqui no Museu do Piauí. Nós resgatamos ao mesmo tempo as memórias dessas pessoas e também as memórias do museu, tentando mostrar essa história, esse movimento, através das imagens e das falas das pessoas que nos parabenizaram, que nos prestigiaram com esses depoimentos no DOC. E a exposição, logo de início, recebeu uma grande quantidade de alunos. interessados em conhecer a história do local. Estou animada, tipo, desde que eu soube da reforma, eu estava querendo vir aqui já, daí ontem avisaram que a gente ia vir visitar, hoje eu fiquei bem animada. Quando falaram que a gente viria no museu, eu fiquei alegre, né, porque a segunda vez, faz um tempo que eu não venho, me lembra mais quando eu estudava na terceira série, então estou muito feliz de estar aqui e poder assistir esse documentário. Mudando agora um pouquinho de assunto, está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Marden Menezes, que torna obrigatória a presença de educador físico em escolas públicas e privadas do Piauí. De acordo com a proposta, as aulas de educação física devem ser ministradas por um profissional devidamente graduado e qualificado. Um profissional cada vez mais indispensável dentro das instituições de ensino. E não é de hoje que a atividade física faz toda a diferença no desenvolvimento escolar. O Ilanis é professor há cinco anos e faz questão de acompanhar de perto essa evolução de cada aluno. Para os alunos do ensino fundamental, a gente trabalha mais questões de desenvolvimento motor, né, atribuindo a eles um esporte e atividades lúdicas e recreativas. Então, essas atividades, elas vão servir também para desenvolver uma habilidade esportiva, como também um desenvolvimento motor, possibilitando para eles serem adultos mais ativos fisicamente. E um projeto de lei de autoria do deputado Márden Menezes torna exclusiva e obrigatória a presença do profissional de educação física em todos os níveis de ensino, desde educação infantil ao ensino médio. É mais no sentido de preservar o desenvolvimento, a constituição física das nossas crianças e até o seu desenvolvimento psico-social. Não é só a parte física, mas é a parte também psicológica. Então, é o profissional de educação física aquela pessoa que está habilitada, capacitada, qualificada a orientar e a ministrar as aulas de educação física. Então, o nosso projeto prevê essa garantia de que, em todos os níveis de ensino, na rede pública e na rede privada também, de ensino no estado do Piauí, que somente profissionais formados em educação física e devidamente habilitados possam ministrar aulas de educação física. Nossa intenção é proteger a sociedade para que ela tenha o direito de ter um atendimento por um profissional qualificado e habilitado. Que isso é um serviço de qualidade. Então, se eu tenho um serviço de qualidade, vou ter que proteger a sociedade. E não dar mais espaço de emprego que eu quero. Nós queremos que ele tenha uma criança hoje que futuramente não tenha obesidade, que ele tenha o gosto da educação física desde a infância. Estou livrando essa criança da hipertensão, de um diabetes, porque ela vai criar desde a infância o gosto e o sabor de fazer uma educação física orientada e bem feita. Vamos agora ao plenário da Assembleia Legislativa para saber os destaques da sessão plenária de hoje com a repórter Samila Mello. Boa tarde para você, Samila. Muito boa tarde, Juliana. Olha, em destaque na sessão plenária dessa quarta-feira, nós tivemos a participação da deputada Flora Isabel do PT. Ela teve projeto de lei aprovado pelo plenário, projeto esse que reconhece de utilidade pública à União Norte Brasileira de Educação e Cultura. A parlamentar também apresentou requerimentos solicitando ao presidente da empresa de águas e esgotos soluções no reparo e melhorias no sistema de abastecimento d'água lá do município de São Raimundo, Nonato. A deputada Lizia Coelho, do PTB, solicitou ao programa de combate à pobreza local a perfuração de um poço tubular no município de Cajueiro. O deputado Robert Rios, do PDT, solicitou ao secretário estadual de Segurança Pública a retirada de uma delegacia móvel em Piripiri, que, segundo o parlamentar, está quebrada e servindo para pernoite dos presos. O parlamentar também solicitou ao Tribunal de Contas do Estado as cópias do contrato de empréstimo no valor de R$ 600 milhões entre a Caixa Econômica e o Governo do Estado. E foi aprovado por unanimidade aqui no plenário o projeto de lei de autoria do deputado Marden Menezes, do PSDB, que garante aos idosos, a partir de 60 anos, a meia passagem no transporte público intermunicipal. Juliana, é com você. Obrigada pelas informações, Samila Mello. Uma boa tarde para você. E veja ainda, nesta edição, o projeto Terça Maior é lançado no Palácio da Música. E a seguir, Microempreendedor tem até 2 de outubro para parcelar débitos na Receita. Música O sinal analógico da TV vai acabar em todo o Brasil e você não pode ficar fora do ar. Então fique ligado, atualize sua TV e receba o nosso sinal em HD. Se a sua TV já é digital, basta instalar uma antena UHF. Caso seja uma televisão antiga, você precisa adquirir um equipamento, um conversor digital. Para concluir, utilize a opção Autoprogramação e Reprograme os canais. Digite 16.1 e pronto! Você é digital junto com a gente. Você recebe a programação da TV Assembleia, conteúdo, imagem e som em alta definição. Muito mais qualidade dentro da sua casa. 16.1 Sinal Digital, TV Assembleia. É o que liga! Encerra no próximo dia 2 de outubro o prazo para adesão do microempreendedor individual para aderir ao parcelamento especial de débitos na Receita Federal. Para sabermos mais sobre essas possibilidades de parcelamentos, nós vamos conversar com o Auditor Fiscal da Receita Federal, Raul Rocha. Boa tarde, Auditor. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Esse prazo já encerra agora no dia 2 de outubro. Sim, o prazo de adesão do parcelamento especial é até 2 de outubro de 2017. Mas lembrando que o MEI também pode aderir ao parcelamento convencional, parcelamento simplificado e esse não tem prazo para adesão. O senhor poderia explicar, no caso desse parcelamento que encerra dia 2, como é que esse microempreendedor pode aderi-lo? A adesão ao parcelamento é feito pela internet. O contribuinte vai acessar o site www.receita.fazenda.gov.br e na aba do MEI ele vai ter as opções do parcelamento. Ele tem tanto a opção do parcelamento especial quanto do parcelamento convencional. Qualquer microempreendedor pode aderir a... Qualquer microempreendedor que possua débitos com a Receita Federal. Lembrando que a parcela mínima é de R$ 50,00. Então, tem que ter um débito acima de R$ 100,00 para poder fazer o parcelamento em pelo menos duas parcelas. Existe um período específico onde essa dívida pode ter sido feita? Na verdade, para o parcelamento especial só podem ser parceladas competências até maio de 2016. Para o parcelamento comum, parcelamento em até 60 prestações, não tem prazo para adesão e também não tem limite de competência. Competências até vencidas até o último mês podem estar incluídas no parcelamento. Esses parcelamentos especiais são em quantas vezes? Eu gostaria que o senhor explicasse como é que vai funcionar. A diferença entre os dois, basicamente, é o número de parcelas. Para o parcelamento do microempreendedor individual, não tem redução de multa ou juros. Então, qual é a vantagem desse parcelamento? Você vai parcelar em até 120 meses o seu débito e vai poder voltar à formalidade, voltar à regularidade fiscal. Com isso, o microempreendedor vai poder emitir certidão negativa, vai poder participar de licitações, contratar com o poder público, vai ter acesso a benefícios previdenciários, como auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade. Então, quando o microempreendedor foi criado, em 2009, a intenção era justamente trazer para a formalidade essas pessoas que trabalhavam informalmente. Então, criava-se um CNPJ e, a partir desse momento, você fazia uma contribuição mensal de, no máximo, R$ 51,00, incluindo a parte da previdência e o tributo estadual, municipal ou federal, dependendo do tipo de atividade, seria o IPI, o ICMS ou o ISS. E aí você estaria regular para poder fazer diversas atividades próprias de pessoas jurídicas. E o advento do parcelamento é justamente para trazer essas pessoas que aderiram ao MEI, mas não estavam pagando regularmente. No caso, se aquele microempreendedor quiser quitar a dívida ou dar uma entrada à vista, há uma mudança aí nessa espécie de parcelamento? Há um desconto? Não. Para esse parcelamento, é só a divisão em mais parcelas. Então, tem o parcelamento comum, simplificado, em até 60 e o parcelamento especial em até 120 prestações. O que a Receita Federal pretende, então, arrecadar caso esses microempreendedores consigam aderir e possam aderir a esse parcelamento? Na verdade, o parcelamento do microempreendedor individual, ele não visa, não tem a função de arrecadação. A função do parcelamento do microempreendedor é trazer para a formalidade, para a regularidade fiscal, essas pessoas. Tanto que a contribuição é basicamente simbólica de apenas R$ 50,00 por mês, em torno de R$ 50,00 por mês, um microempreendedor. Ao todo, quantas equipes estão envolvidas para que essa operação, vamos dizer assim, ela realmente seja efetivada com sucesso? Na verdade, todo o procedimento do microempreendedor individual, do parcelamento, tudo é feito pela internet. Então, a adesão, já foram desenvolvidos o sistema, ele está lá disponível, a adesão é feita pela internet. O atendimento na Receita Federal é para tirar de dúvidas, para esclarecimento de informações. Mas a opção do contribuinte é feita pelo próprio contribuinte. Ele acessa esse site, que foi indicado, da Receita, o portal do microempreendedor, o portal do empreendedor individual e gera um código de acesso. E a partir desse código de acesso gerado, ele vai ter acesso a todas as opções do parcelamento. Ele vai gerar a guia para pagamento da primeira parcela. Depois de pagar a primeira parcela, quando ele gerar, já vai ter a data de vencimento na parcela, no boleto gerado. Então, ele vai fazer esse pagamento. Depois do pagamento da primeira parcela, o parcelamento já está validado. E mensalmente, ele vai acessá-lo ao portal e emitir as demais parcelas. Auditor, caso esse microempreendedor, que seja com dívidas, ainda do mês de maio de 2016, não aderir a esse pagamento, a esses parcelamentos, há algum tipo de sanção ou punição para ele? Não, não tem punição nenhuma. O parcelamento é uma oportunidade de ter ele se regularizar. Então, se ele passar o prazo, por exemplo, esse prazo de 2 de outubro, ele não vai ter mais a possibilidade de fazer o parcelamento em 120 meses. Lembrando que o parcelamento simplificado, esse ele é possível a qualquer tempo. Então, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse o convite especial a todos que estão nos assistindo, que estão enquadrados aí nesses critérios, nessas restrições, para que aderir a esse parcelamento que encerra no dia 2 de outubro. Isso é importante para o microempreendedor, como já foi dito, para ter acesso aos benefícios previdenciários e poder contratar com o poder público, poder obter crédito em questões financeiras, que ele esteja regular com a Receita Federal. E essa oportunidade do parcelamento especial em 120 prestações é uma grande chance de você voltar à regularidade. Então, quem é microempreendedor e está assistindo ao programa, prestar atenção ao prazo, limite, o que precisar de alguma orientação, procurar a Receita Federal e ficar atento ao prazo e a essa oportunidade que é imperdível. Ok, então a gente agradece a participação do Auditor Fiscal aqui no Alepo TV 1ª edição. Raul Rocha, muito obrigada, uma ótima tarde. Ok, boa tarde, Juliana. Boa tarde. E olha só, engana-se quem pensa que saber sobre as regras de trânsito é coisa de adulto. Ensinar as crianças desde cedo sobre a importância da educação no trânsito pode ajudar e muito a formar um cidadão consciente. Segundo pesquisas, as principais causas dos acidentes de trânsito são exceder a velocidade permitida e alertada pela sinalização, não usar o cinto de segurança, dirigir alcoolizado, praticar violência por intolerância, dirigir falando ao celular, entre outras. Um estudo levantado pela CESAP aponta dados relacionados a óbitos e acidentes. De 23.751 pessoas internadas em 2016, 7.125 foram vítimas de acidente de trânsito. Na Semana Nacional de Trânsito, muitas campanhas vêm com o objetivo de conscientizar a população sobre conduzir adequadamente. A maior importância da educação para o trânsito é o respeito. Foi pensando nisso que uma escola de Teresina resolveu conscientizar as crianças sobre a paz no trânsito. As crianças compreendem com muita facilidade. Eles representam, dramatizam com muita facilidade. Mas a gente precisa do exemplo. E a gente sabe que aqui no nosso país nós não temos esse exemplo. O índice de acidente é muito grande. E a maioria deles, por falta de respeito às regras, às placas, à sinalização, às faixas. Indagações sobre o cotidiano permitirão ao educador focar sobre as reais necessidades de seus alunos. Algumas podem estar relacionadas ao próprio trajeto que as crianças realizam de casa para a escola. Nessa semana do trânsito, eles estão aprendendo como estarem ajudando os pais ou os responsáveis no trânsito. Sempre segurando da mão do adulto, atravessar a faixa de pedestre, sempre sentar no banco de trás, as crianças até oito anos de idade, utilização da cadeirinha, do assento de elevação. Então, eles vão estar contribuindo também para o trânsito seguro, para que os pais se sintam seguros ao conduzi-los até a escola ou para qualquer outro lugar dentro da cidade de Terezinha. Parar o veículo quando o sinal fica vermelho ou quando o pedestre quer atravessar na faixa são lições bem simples. Só que nem todo motorista obedece essa sinalização. Essa turminha está aprendendo desde cedo o que não pode e o que pode quando estiverem dirigindo. E ninguém melhor do que elas para deixar uma mensagem de aprendizado. As pessoas têm que obedecer ao trânsito. Têm que obedecer às placas. Prestar atenção nos pedestres. E a seguir, as notícias do esporte com o comentarista esportivo Jota Bahia. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Copa Piauí, meu boa tarde a você, porque o River se apresenta logo mais lá no estádio municipal Lindolfo Monteiro Pela segunda rodada do retorno dessa Copa Piauí, ou seja, o Sub-21 O repórter Gerson Rezende foi lá no Puleiro do Galo e acompanhou os últimos toques ali para esse jogo de logo mais Vamos à matéria Depois da vitória no clássico de domingo por 2x1 contra o Flamengo, a situação ficou mais tranquila no River A pressão diminuiu, embora o adversário desta quarta-feira também seja um clássico E o Galo vai enfrentar um time que não perdeu no campeonato nem para o River, nem para ninguém E embora o jogo seja à noite, não houve mudança de hábito O treino foi mesmo à tarde com o sol a pino O treinador Lucas Andrade dividiu dois grupos, um com o colete vermelho e o outro com o uniforme verde de treino Sobre a partida e como o River vai entrar contra o Enxuga Rato em termos de postura em campo, o técnico não fez nenhum mistério No início do campeonato, nós que saímos na frente, tivemos a virada e depois buscamos o resultado, o empate naquela partida É seguir o trabalho, temos um entrosamento melhor agora, nesse segundo turno Então como a gente tem projetado e conversado com todos São quatro jogos nesse retorno, confrontos diretos e a gente sabe da importância de somar pontos, de vencer Então é nessa maneira que a gente está se preparando para que quarta-feira a gente possa ter mais uma grande partida Conversando com o treinador, aguardando a oportunidade para entrar em campo Gleidson, o Gleidigol está de volta após cumprir suspensão contra o Flamengo E o atacante conhece muito bem o Piauí Fez gol no treino E agora quer marcar também no jogo contra o ex-time Contra o Piauí aquela vez, por mim foi melhor, só que a bola não entrou Agora dessa vez é colocar a bola para dentro e com certeza a gente vai sair com a vitória É bom vencer um clássico, dar um ânimo a mais Mas o Piauí também é um time forte E nós temos três tiros aí para dar os três tudo certeiros O meio de campo, Glaucio, também quer vencer Um equipe que ainda não perdeu no campeonato Eu me sinto tranquilo em relação ao Piauí, um time que eu tenho o maior carinho E voltando agora da suspensão automática Eu espero fazer gol contra o Piauí O que eu mais gosto de fazer é jogar, voltar ao campo e fazer gol que é o mais importante É legal, você vê aí que o time triculou Se vencer essa partida de logo mais o Piauí assume a liderança Antônio Dib será o árbitro central Mas lá no litoral piauiense também às 20 horas haverá o jogo do Flamengo e o Parnaíba Ou seja, mandante de campo, Parnaíba, Parnaíba e Flamengo Com o árbitro Diego Castro Vamos mudar um pouco de modalidade Olha, após a etapa em Curitiba de Jazz Os piauienses fazem uma análise da competição A garotada mandou bem, inclusive com as meninas Hoje sim, repórter André Linhares Após a participação dos Jogos Escolares etapa Curitiba A delegação piauiense de Judô está de volta E ficou entre os melhores atletas nos Jebes Tivemos uma excelente participação dessa equipe Sub-15 Que na minha opinião é a melhor equipe do que nós temos Comparando com as demais equipes Talvez nem tenha os melhores resultados Mas eu considero a melhor equipe, principalmente a equipe feminina No Campeonato Brasileiro recentemente de Salvador Nós tivemos quatro medalhas com essa equipe Os Jogos Escolares é mais ou menos o mesmo campeonato Só muda de data Nós esperávamos o mesmo resultado Nós tivemos quatro medalhas no Campeonato Brasileiro Sub-15 de Salvador Que é o Campeonato Oficial Nacional da Confederação Brasileira de Judô E esse segundo evento era os Jogos Escolares Fica no mesmo patamar, mesmo nível Praticamente os mesmos atletas Às vezes os resultados são quase iguais E nós não tivemos os mesmos resultados Não tivemos medalhas nesse evento Tivemos vários atletas chegando em quinto Sétimo lugar Atletas que já são rodados Que já tem experiência Não tem, assim Ficou nervoso? Não As meninas ainda no último dia Ainda no Pura Equipe Na primeira divisão Que é elite do Jogos Nacional Ainda tiveram a quinta colocação Foi um ótimo resultado E pegaram estados fortes Pegaram a chave difícil Com São Paulo, com Rio de Janeiro Com Pernambuco E vários outros estados fortes Mato Grosso E venceram Mas Quando chegou na disputa do bronze Com São Paulo Nós tivemos a Larisse Que teve um ótimo resultado No Pura Equipe Venceu todas as lutas que fez Venceu o Rio Grande do Norte Vendeu São Paulo Venceu o Rio de Janeiro Atletas medalhistas Só que no dia do individual dela Não lutou tão bem Quanto o Tono Pura Equipe Então a gente tem que ver O que aconteceu Alguns atletas com 13 anos Tiveram um ótimo resultado Venceram várias lutas Eu acho que estão na idade Que ainda eles podem errar Na categoria menos 40 quilos Bruna Rodrigues Ficou em quinto lugar Na melhor colocação do Piauí No feminino Venceu três lutas Contra atletas do Paraná Rondônia E Mato Grosso do Sul E perdeu as lutas Contra o Rio E Brasília Como foi minha primeira vez Foi uma experiência maravilhosa Porque Como primeiro campeonato Eu já fui me adaptando melhor Porque Foi Eu já tive outras experiências Em outras competições Então eu já tinha uma ideia De como é que seria Mas lá foi muito bom Porque Eu tive a oportunidade De conhecer pessoas Novas pessoas Novas pessoas Novas pessoas De novos estados A oportunidade De conhecer um novo lugar E também De lutar De ter experiências Com outras pessoas Na luta E assim também Na comunicação Larissa Castro Lutou no individual Abaixo de 48 quilos Contra o Mato Grosso E perdeu Mas no outro dia Na repescagem Ganhou do Tocantins E perdeu Para o Rio de Janeiro O resultado foi bom Assim Eu não consegui medalha Mas eu tenho consciência De que eu fiz O máximo que eu pude Eu fiz boas lutas Eu Eu consegui Assim Fazer o que eu Treinava E assim Teve A questão também Da arbitragem Que Prejudicou muito Assim Havia um certo Favoritismo Mas É assim mesmo Um dia a gente ganha Outro dia a gente perde É só continuar em frente Por equipe A delegação Piauiense lutou Contra o Rio Perdeu por 3 a 1 Foram para a repescagem Contra o Rio Grande do Norte E ganhou de 3 a 2 Depois A equipe foi disputar O bronze Com o São Paulo E perdeu a medalha Para os paulistanos Na primeira luta Eu lutei com o Mato Grossense Foram 4 minutos de luta No finalzinho da luta Eu peguei um vazare Que é igual a um ponto E aí eu perdi Aí as duas lutas seguidas Que foram contra a Bahia E Santa Catarina Foram um minuto de luta Eu dei dois pons E aí acabou E aí na terceira luta Da repescagem Que era a luta Que ia definir Se eu ir para o bronze Ou não Eu perdi de pons Em mais ou menos Um minuto de luta Eu sinto que eu fui Molhar nesse Porque eu já tinha Sentido um pouco De como era O Os jogos escolares Aí eu sinto que Nesses jogos escolares Eu melhorei muito E aí Então os adversários Tu já conhecia Ou tu conheceu lá na hora? Não Eu conheci na hora Porque nos jogos escolares Passados Eu fui na menos 5.3 E nesse fui na menos 5.8 Foi muito bom Tomando experiência Novos conhecimentos Tá? Vamos mudar de modalidade Preparatório Para os jogos escolares Em Brasília No mês de novembro É intensificado Os treinos Do tênis de mesa O repórter André Linhares O final de semana Será suado Para os atletas Do CT Fundação Nossa Senhora da Paz Do projeto Raquete na Mão O CT Cedia A terceira etapa Do torneio De tênis de mesa Piauí Essa fase Serve de preparatório Para os jogos escolares Em Brasília No mês de novembro Ó A gente tá recebendo Os principais atletas Do estado E também a participação Dos atletas De São Luís De Caxias Que dá um upgrade A mais ao evento Um evento ganha em qualidade Então ele é disputado Em quatro etapas Essa é a terceira Então depois dessa Vai ter mais uma Para a gente conhecer Os campeões Em cada categoria Que a gente tem Dentro do campeonato Piauiense Alguns atletas Estão em véspera De torneio Então Hora de intensificar Os treinos Para conquistar O maior número De pontos Adrielson Santos É o segundo Colocado no ranking Do esporte No estado Em sua categoria A juvenil Tá sendo muito boa Tô dedicando muito Treinando Para sair um bom resultado Quem voltou Dos Jogos Escolares Recentemente Foi o Lucas Vinícius Ele disputou Na categoria infantil Jogou sete vezes E ganhou apenas Uma partida Contra o atleta Do Maranhão Mas valeu A experiência E Lucas Foi muito boa Ganhei muita experiência E no próximo ano Eu tô confiante Que vamos ganhar E trazer essa medalha Para cá O projeto Raquete na mão Conta com 30 alunos Os treinos Acontecem Três vezes Por semana Sete horas Ao todo E existe Há cinco anos Quatro atletas Das oito vagas A gente conseguiu Quatro atletas Aqui da fundação A fundação Ela tem um diferencial Que ela trata o esporte Como o esporte Deve ser tratado A gente vê os Estados Unidos Onde o esporte É agregado à educação Então esse faz Todo o diferencial Então nós temos Atletas aqui Que já jogaram No Brasil todo E participar agora Tem o Lucas Vinícius Que tá aqui E o Adriel Que vai pra Brasília Então atletas Que participam De competições De alto rendimento Então tem uma perspectiva De ter um ganho Através do esporte Então isso é todo O diferencial Que a gente tem Aqui na nossa escola Alguns alunos Alçam bons voos Ganham experiências Desistem Mas retornam Como é o caso Do Jorge Nascimento Que passou seis meses Sem jogar Mas bastou Uma relembrada Em um jogo qualquer Para voltar Para as aulas E direto Para a terceira etapa Do tênis de mesa É o que eu quero chegar É pelo menos No segundo lugar Nesse campeonato E essa minha expectativa Aí pra isso aí Treinando pra chegar lá Porque se treinar mole Não vai pra frente não É isso aí Juventude Vamos lá Bela organização Olha Quem vai agora Sou eu Eu retorno amanhã Trazendo mais informações Esportivas Pra você Aqui Tá bom Fique na boa Fique na boa Companhia dela Juliana Areia Leão Tá ok Muito obrigada Pelas informações Jota Bahia Boa tarde E até amanhã Boa tarde E veja a seguir Projeto Terça Maior É lançado no Palácio da Música O mundo está cada vez mais dinâmico E pra ficar bem informado Acesse Teve início nesta quarta-feira O segundo salão do livro do Disseu Saliceu O evento contará com a participação De mais de 20 escritores De âmbito local e nacional Os detalhes na reportagem De Elieze Rodrigues Um ambiente onde se respira leitura Mentes abertas para o universo das letras Conteúdos diversificados ganham atenção especial Assim é o salão do livro do Disseu Promovido pela Universidade Estadual do Piauí Poder estar fazendo a divulgação Desses trabalhos literários E incentivando a leitura Querendo que a comunidade Cada vez mais possa se envolver Mergulhar nesse universo das letras Com vista também A melhoria da sua qualidade de vida profissional Nessa imersão de conteúdos tão importantes O evento literário acontece no campus Clóvis Moura Na região mais populosa da capital O que agrega valor à iniciativa As pessoas elas precisam ter acesso à cultura O livro Aqui nós vamos ter não só o livro disponibilizado Para esses alunos Através das editoras Para que eles conheçam Mas também nós vamos ter aqui atividades Na área de poesia Na área da música Enfim São três dias De efervescência cultural Aqui na região do Grande Disseu E o público aqui Mais importante sem dúvida nenhuma São os estudantes Meninos e meninas Das escolas da região Aqui do Bairro Disseu Além das exposições de obras O Saliceu oferece atividades interativas A primeira atividade é essa Uma palestra sobre Clóvis Moura Que é o homenageado desta segunda edição E a palestra vai ser ministrada Pelo professor Pedro Pio Que é um estudioso da obra do Clóvis Moura Que é o autor que dá nome ao campus Da UESP aqui no Diriceu O Saliceu contempla as palestras Bate-papo literário Que é o contato do autor com o leitor O espaço da criança Que é essa ideia de fomentar O hábito da leitura na criançada Oficinas literárias Sará os poéticos Shows Para alguns O momento é de negócios Vendedora de livros Há mais de dez anos Socorro agarrou a chance De estar mais próxima dos leitores O público está bem movimentado Tem bastante estudante E o que a gente espera que seja improdutivo Professores e alunos de escolas Da zona sudeste de Teresina Acompanham de perto o Salão do Livro Todo evento é bom Desde a organização Até as obras que são expostas aqui para a venda As palestras também são muito boas Os nossos escritores são muito Está abrindo mais portas para quem quiser ler Quem é intelectual Tem muito a ver com leitura Então quem quiser vir para o Salão Isso é muito bom A carnaúba foi escolhida pelos piauienses A árvore símbolo do Piauí E além de estar presente nas ruas do nosso estado A planta é bastante comercializada A sua matéria-prima é usada pela indústria Em várias vertentes E é levada até mesmo para o exterior O Piauí é o maior produtor de pó de carnaúba do Nordeste Sendo responsável por cerca de 60% da produção E está em segundo lugar no ranking de produtos exportados pelo Piauí Abaixo da soja e acima do mel Em torno de 4 a 5 empresas concentram esses 10% da exportação da carnaúba A Federação das Indústrias, através do seu Centro Internacional de Negócios Realiza vários cursos de capacitação para fomentar essa cultura exportadora E também fazemos parte da Câmara de Comércio Piauí, Estados Unidos Que também é um mecanismo importantíssimo para reunir empresários E aqui eu conclamo os empresários a fazerem parte também dessa Câmara Principalmente aí do setor da carnaúba A carnaúba já vem se organizando Já se organizou também como uma Câmara Setorial O empresariado da carnaúba já está organizado dessa forma Dentre as utilizações dessa matéria-prima Destaca-se o uso como películas de hortifrute Na fabricação de cosméticos e como isolante térmico A carnaúba é uma planta que já está há muito tempo na economia do estado Piauí Nela se extrai principalmente o pó Que é uma proteção que a planta produz em relação à seca E esse pó dele pode ser produzido uma cera Que tem múltiplas utilizações na indústria farmacêutica Na indústria química em geral Na indústria alimentícia Então tudo isso extraído desse pó que a planta produz A Sedete possui um projeto de produção de um secador Feito através da palha da carnaúba Que futuramente beneficiará a extração da carnaúba Nós temos um projeto, o secador solar móvel Que é um projeto financiado pelo Ministério do Meio Ambiente Através do Clima Onde é possível permitir ao produtor que extraia o pó da cera da carnaúba Reaproveitando a folha Porque nos métodos tradicionais a folha da carnaúba é triturada E aí para se extrair o pó você perde a folha Mas algumas comunidades usam a folha, por exemplo Para a fabricação de vassouras, para a fabricação de produtos artesanais Esse nosso projeto é um projeto que está em fase de Vamos dizer assim, em andamento Quer dizer, nós já fizemos as aquisições Agora estamos esperando a aprovação de uma nova pauta No Ministério do Meio Ambiente Para colocá-lo em execução em algumas comunidades selecionadas aqui no Estado Principalmente na região de Campo Maior e de Coivaras O Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí Realizou na noite de ontem a solenidade de encerramento do terceiro curso de operações de choque do ano de 2017 A turma, que inicialmente era composta por 56 homens Chega à finalização com 29 policiais capacitados para atuar em situações de choque Foram três meses de treinamento O que exigiu esforço físico e controle psicológico E agora estes homens estão prontos para atuar em rebeliões prisionais Ação de posse de terra e controle de manifestação popular Isso contribui de forma principalmente da qualificação para os nossos profissionais A consequência é um trabalho de qualidade prestado à sociedade Principalmente na área de controle de estudo civil A gente tem uma frente muito utilizável desse pessoal Que são as rebeliões, as ações voltadas para os presídios Ou qualquer outro tipo de distúrbios E esse efetivo sendo qualificado, esse efetivo sendo treinado Não tenha dúvida que as nossas ações terão um respaldo maior Em termos de ações efetivas e com relação ao tratamento com aquelas pessoas Aos quais receberão essas ações judiciais e as ações desse policiamento da forma qualificada Durante o encerramento da turma de operações de choque do RONI Uma rápida demonstração de como eles atuarão em situações de choque A turma é formada por policiais do Piauí, Maranhão, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul E por dois policiais do Paraguai Nós estamos aqui no terceiro curso de choque da história da Polícia Militar Nós fizemos recentemente um curso de choque somente para RONI, motor RONI ou CO Formamos no ano passado zootecnia com os cães Preparação dos nossos profissionais Formamos este ano o choque montado Estamos com o curso de operações especiais em andamento do BOP O fato é que nós temos investido bastante aqui no nosso material humano O que nós entendemos é que é uma necessidade mesmo O desafio das ruas tem se tornado muito difícil Muito maiores cada dia E cada dia ele requer preparo do policial militar Vamos falar agora de música Foi lançado ontem no Palácio da Música o projeto Tessa Maior Que tem a proposta de criar uma plataforma de valorização do artista local A atração do Prime Tessa Maior foi o guitarrista André de Souza O objetivo do projeto Tessa Maior é valorizar o artista local E além de passar pelo palco do Palácio da Música O artista convidado também terá o seu show registrado em áudio É mais uma oportunidade para quem está começando na música Divulgar o seu trabalho O projeto Tessa Maior tem essa proposta de trazer o público A mais um evento para a cidade Então assim, a cidade de Teresina só tem a ganhar Com mais uma atividade musical, cultural na nossa cidade O projeto Tessa Maior é coordenado pelo músico André de Souza O projeto acontece duas vezes ao mês É totalmente gratuito E na primeira noite do Terça Maior Foi o guitarrista André de Souza que mostrou ao público um pouco do seu talento Tá aí a primeira edição do Terça Maior E o Alepo TV Primeira Edição de hoje fica por aqui Quer rever as matérias exibidas nesta edição? Basta entrar no nosso site É o tvassembleia.org A todos muito obrigada pelo carinho da audiência E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã